Obrigado Elon Musk por ter enfrentado e caralho o xandão E poder mostrar pro mundo a nossa situação Obrigado! Obrigado Elon Musk por ter enfrentado e caralho o xandão E poder mostrar pro mundo a nossa situação Essa imprensa nojenta, essa esquerda canalha apoia a censura E não vem a ditadura de um judiciário da toga e plantou Fala pessoal, sejam bem vindos a mais um react A mais um vídeo aqui do nosso canal Vamos reagir a mais um vídeo do Paulo Figueiredo Largando o aço na Petelândia né Ele é corajoso né Fala algumas barbaridades aí Mas também o povo lá gosta de provocar ele E ninguém tem o famoso sangue de barata né gente Deixa aquele like, se ainda não é inscrito dá essa força Se inscreva no canal Gostaria de perguntar a vocês o que vocês acham Que vai acontecer O Elon Musk vai entregar essas provas que ele disse que tem Ou ele vai ficar só rateando, batendo boca O ministro pela internet Eu já perdi um pouco a esperança hein Pra mim ele tá parecendo o Marcos Duval né Que tem um pendrive, tem um pendrive, tem um pendrive Passou não sei quanto tempo falando desse pendrive No final das contas Ele desapareceu Nosso líder supremo Nossa questão aqui é de agradecer a vossa excelência Não se assustem E hoje as palavras do eminente decano Ministro Gilmar Mendes Palavras do Gilmar Mendes que diz que ele é um tesouro Tipo a dona Florinda se refere ao Kiko E reiterar, presidente Que é Tenho absoluta convicção Que o Supremo Tribunal Federal A população brasileira, as pessoas de bem Sabem que liberdade de expressão Não é liberdade de agressão Sabem que liberdade de expressão Não é liberdade pra proliferação do ódio Peraí, peraí, peraí Reparem essa parte A população brasileira de bem Sabe que liberdade de expressão Não é liberdade de agressão Eu dei uma pesquisada no Google Pra procurar qual o artigo da lei que diz isso Não achei Disseminação do ódio Que ódio? Ódio de quem? O Lula não O Lula é o amor As pessoas que publicavam nos jornais Que o Bolsonaro tinha que morrer Era amor Esse era todo mundo do amor O resto, quando a gente critica a esquerda É o ódio Isso é tão cansativo Racismo, misoginismo Racismo, misoginismo, homofobia Quem que vocês viram falar racismo Eu fui banido por racismo, por homofobia Ou por qual outro? Misoginia Alguém pode me acusar de homofóbico? Ou de racista? Misoginismo Acho que fica meio complicado O cara com duas filhas Que bota elas no centro do mundo Eu acho que fica meio complicado Sabem que liberdade de expressão Não é liberdade de defesa da filania Mas a gente... Peraí, peraí Agora ficou complicado Você tá sendo chamado de tirano no mundo inteiro Com a figura mais draconiana do mundo Uma das redes sociais que operam em 190 países Tá dizendo que você é um ditador E tá ameaçando sair do Brasil Por causa das suas ordens ilegais Nós tivemos documentos vazados na imprensa Mostrando que você quer remover conteúdo E buscar dados das pessoas Sem sequer que as pessoas saibam E você tá fazendo isso Mas na verdade Nós é que estamos defendendo a tirania Quem foi que o Bolsonaro censurou? Me diz aí Alguém por favor aqui no chat Me faz a gentileza Me diz o nome de uma pessoa censurada pelo Bolsonaro Ou Digam quando vocês me ouviram Falando que tinham que tirar o Twitter da Vera Magalhães Tinham que bloquear o Eunuco Invertebrado da internet Ou o Energúmeno Alguém me diga algum episódio disso Então quem defende tirania? Quem defende censura, ministro? Quem é o defensor da tirania? E talvez, presidente Alguns alienígenas Não saibam Mas passaram a aprender E tiveram conhecimento Da coragem e seriedade do poder judiciário brasileiro Agradeço novamente a vossa excelência E a todo plenário do Supremo Tribunal Federal Nas palavras do nosso decano, ministro Gilmar Mendes Obrigado, presidente Coragem Do Supremo Tribunal Federal Brasileiro Coragem Qual foi a coragem mesmo? De enfrentar o Elon Musk Botar ele no inquérito das fake news Qual foi o objeto disso? Qual foi a consequência disso? Eu quero mais É que vocês dobrem a aposta No Supremo Tribunal Federal Coragem de quê? De bloquear o perfil do Paulo Figueiredo? Coitado O que o Paulo Figueiredo podia fazer? Coragem de perseguir o Alan dos Santos E deixá-lo sem ver a família? Coragem de perseguir jornalistas? Não vejo coragem nenhum Vamos ver o que diz o ministro Presidente do nosso Supremo Tribunal Federal Porque esse também é muito importante Vamos ver o que diz o mais ideológico dos ministros do Supremo Tribunal Federal Que é o ministro Barroso Eu acho que as respostas que o judiciário precisava dar já deu Já deu no processo e já deu por declarações do presidente e do decano Eu considero esse assunto encerrado do ponto de vista do debate público Agora qualquer coisa que tenha que ser feita tem que ser feita no processo Encerrado? Veremos Se houver o descumprimento Às vezes as pessoas fazem bravatas, mas não implementam as suas declarações De modo que, por mim, esse é um assunto que a gente deve virar a página Nós enfrentamos no Brasil e em outras partes do mundo Uma extrema direita que disseminou ódio e ataque às instituições E foi preciso tomar algumas medidas para neutralizar esses ataques E proteger a democracia Foi isso que aconteceu no Brasil O resto é espuma de quem quer engajamento Hum... Peraí Eu sou uma pessoa de extrema direita Que ataca as instituições Quero derrubar a democracia Alguma coisa do tipo É porque eu fui uma das censuradas O Monarque? O Monarque é isso? O Monarque é extrema direita? Eu queria saber se o Monarque é extrema direita Quem são essas pessoas de bem na cabeça dos ministros? Eu faço o questionamento E nós já vamos falar daqui a pouquinho No próximo segmento Sobre se o Elon Musk estava blefando ou não estava blefando Aguardem que ainda nós vamos falar sobre isso e sobre o Twitter faz Mas nesse momento Eu quero saber quem são essas pessoas de bem O que as pessoas de bem As não alienígenas Que não disseminam discursos de ódio O que essas pessoas estão pensando? Nós temos algumas pistas Em, por exemplo No veículo de extrema direita Que publica discursos do ódio Que é o Estadão O Estadão que publicou uma coluna Obviamente eu estou sendo absolutamente sarcástico O Estadão é a voz do establishment de São Paulo E o Estadão publicou um editorial de opinião Como a opinião do jornal Dizendo que, chamando o Alexandre de Moraes De a rainha de copas do STF E disse que ao mandar investigar o Elon Musk Após ter sido alvo de suas críticas O ministro Alexandre de Moraes Reforça o caráter arbitrário Do inquérito sobre as fake news e milícias digitais E o Estadão é um termômetro importante Porque ele fala sobre uma certa elite Não é um jornal confiável Não é um bom jornal Eles foram cúmplices disso Tudo que estava acontecendo Mas eles fazem parte do nosso processo De aumentar o custo xandão Nós vamos ter que cooptar E convencer o Estadão Nós vamos ter que ter os meninos lá do MBL Parece que o Kim Kataguiri chegou na puberdade essa semana Muito parabéns para ele Já deve ter até pentelho E percebeu Que o Alexandre de Moraes é um tirano Eles ainda estão naquele discurso De que é, são tirano Mas o Bolsonaro é um outro tirano Nós precisamos encontrar o caminho do meio Não tem problema, faz parte Nós vamos ter que carregar esse piano Para resolver esse problema do Brasil Mas o Estadão é uma voz importante É um lado da história Além do Estadão Nós precisamos saber o que pensam as pessoas E uma pista do que pensam as pessoas Porque, será que são todas alienígenas? Uma pista do que pensam as pessoas Foi matéria da CNN Está no site do Paulo Figueiredo Show Lembrando, todas as notícias do Brasil atualizadas Um trabalho espetacular feito pela minha equipe E modéstia a parte em parte por mim também Está lá no site do Paulo Figueiredo Show Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com E ter as notícias Inclusive no final do dia nós mandamos um boletim Com as principais notícias do dia para você se atualizar Mas uma delas diz o seguinte 68% das menções nas redes Foram críticas ao STF E 32% criticando o Elon Musk Os dados foram coletados entre 0h de domingo Do dia 7 e às 13h da terça-feira E segundo essa pesquisa da Quest 68% das menções foram em favor do Elon Musk E 32% em favor do Alexandre de Moraes Ou em desfavor do Elon Musk E isso é muito interessante Por vários motivos Nós temos um outro levantamento Esse feito pelo The Spectator Index Que está atualizado aqui Final Results Uma enquete que teve 178 mil votos E segundo essa enquete 61% das pessoas Apoiavam o Elon Musk E o Ex E 38,4% Apoiavam o Alexandre de Moraes Lembrando, claro, essas enquetes Essas coisas não tem representação estatística Como uma pesquisa de opinião Mas elas mostram algumas coisas importantes A primeira delas É que você também que está em casa Precisa entender Por mais que estejam aumentando as críticas ao Alexandre A divisão no Brasil vai acontecer E nós temos um alto grau de pessoas Que defendem uma ditadura Elas defendem São pessoas que não estão nem um pouco preocupadas Com os seus direitos e liberdades individuais Dentro da esquerda você tem espectros Tem aqueles caras tipo Pensa o Joel Pinheiro da Fonseca Eu gosto do Joel, me dou bem com ele Ele já está há um tempinho dizendo que é um absurdo Quando me calaram ele não fez nenhum Acho que ficou feliz que não ia mais debater comigo Não fez nenhum Não falou nada, não reclamou de nada Mas agora ele já está começando a falar que o Alexandre de Moraes Talvez esteja ficando um pouco exageradamente despótico E tem esse processo Tem essas pessoas do MBL Tem aquelas pessoas ali da esquerdinha Digamos assim, liberal Daqui a pouco a gente vai pegar um João Amoedo da vida Não que tenha relevância Mas é só como termômetro Mostrando para a gente o que essas pessoas pensam E nós temos um percentual Segundo 32% segundo a Quest E 40% segundo o 38% segundo o Spectator Index Que vão apoiar essa ditadura Saibam disso Esse é o processo Só que eu acho que essas pessoas são minoria no Brasil Então para aqueles que dizem que o Lula não tem voto Ah, porque o Lula ninguém aparece apoiando ele, etc, etc Entendam O Xandão está vivendo na bolha dele dos 38% E você está vivendo na tua bolha dos 60% Ou 50 e poucos por cento, seja lá qual for Cada um vivendo na sua bolha e com uma percepção alterada do universo Vence aquele que compreende melhor a realidade E por isso que o processo de compreensão da realidade Todo o processo passa pelo convencimento e conscientização Nacional e internacional Da qual nós certamente vamos falar daqui a pouco Então eu acho que estes números vão se alterando A partir do momento em que o X acabar sendo forçado a ser fechado no Brasil O custo vai aumentando E isso é uma conversa que nós temos que ter Enquanto isso, o povão brasileiro faz o que ele faz de melhor O que o brasileiro faz de melhor? O brasileiro faz de melhor samba É, pagode do Elon Musk Sim, claro Parabéns, parabéns Batam palmas pra ele Elon Musk é nota meu Não podemos aceitar a censura no Brasil Batam palmas, batam palmas pra ele Elon Musk é nota meu Não podemos aceitar a censura no Brasil O sistema põe longe querendo calar e dominar uma nação Censurando e cerceando a liberdade de suspensão Eles estão reinventando nossa constituição Tem pessoa sendo presa por crime de opinião Obrigado Elon Musk Por ter enfrentado e enfrentado o Xandão E poder mostrar pro mundo a nossa situação Obrigado Obrigado Elon Musk Poder encarar e enfrentar o Xandão E poder mostrar pro mundo a nossa situação Essa imprensa noxenta, essa esquerda canalha Apoia a censura E não vem a ditadura De um judiciário da toga e plantou Para defender o bandido O sistema condena uma nação Um país sem liberdade É um povo sem razão Para defender o bandido O sistema condena uma nação Um país sem liberdade É um povo sem razão Parabéns Elon Musk Você é mesmo nota meu Não podemos aceitar A censura no Brasil Batam palmas Batam palmas pra ele Elon Musk é nota meu Não podemos aceitar A censura no Brasil Fica na ditadura Bom pessoal, é isso aí Eu acho que Dependendo, né Como foi esse vídeo Vai ser O último aí que eu vou postar Do Paulo Figueiredo, né Parece que o pessoal não tá Curtindo porque não estão assistindo A taxa de clique tá bem baixa Vamos ver Se esse tiver visualização Se tiver muito engajamento Eu continuo Se não Aí eu vou parar Porque se esse tiver engajamento É porque o pessoal já tinha assistido Que eu postei anteriormente No canal dele, né Aí faz jus A não o pessoal assistir no meu canal Mas se continuar tendo Eu continuo postando Os dois últimos vídeos que eu postei Foi lá embaixo, né Foi na lona O engajamento do Vídeo aí no canal Vamos ver E aí O que vocês acharam Do vídeo Eu gostei desse vídeo aí Principalmente do finalzinho aí, né O cara Inventou aí um Pagodinho, né Que fala, é pagode Isso aí eu não conheço, pessoal Não conheço Muitas músicas Na verdade eu nem curto música, né Então eu não Estou por fora O que que é esse estilo Que ele Ele canta Acho que é pagode, né Deve ser pagode Essa treta aí Tá enrolando Tá enrolando E nada sai Eu tô esperando pra ver Se o Elon Musk tá cozinhando o Brasil Em banho-maria Falando que vai mostrar E não mostra nada Ou ele tá usando alguma estratégia Algum marketing Pra soltar na hora exata No momento certo A gente Não sabe, né Vamos ficar aí esperando Que solte logo Mas se ele for soltar Eu acho que vai soltar Na hora dele No tempo que ele achar Que é o tempo certo, né Quem somos Nós Quem sou eu aí Pra querer que ele faça aí No tempo que eu quero Porque eu queria que ele já tivesse Soltado essas provas E o bagulho já tivesse louco E a Prendendo o nego lá Um bagulho lá, né É o que a gente queria mais Lula quer manter Saídinha de preso Essa aqui a gente já viu Mas não tem também, né Muita coisa pra Pra falar Bem fraco de notícia Até porque a Essa aí A treta aí do Elon Musk Com o Barbudinho Com o Barbudinho não, né Não é nem com o Barbudinho Com o Vingador mais forte O que falou que era o Vingador mais forte Na verdade não é, né Vingador mais forte No caso aí É outro E esse aí A gente vê que é forte mesmo Conseguiu prender E enganar muita gente Naquele 8 do 1 Falaram pras pessoas Que era pra elas Entrar no ônibus Que o ônibus iria Levar elas para casa Quando no final Prenderam Todo mundo Sem pensar Se aquelas pessoas Estavam É Culpadas Se eram culpadas Ou inocentes Eu falo culpadas Ou inocentes Da depredação, né Que nem todo mundo Que tava ali Foi responsável Pela depredação Acho que a massa esmagadora Os responsáveis mesmo Acabaram dando No pé, né Até teve uma mulher Que tava com a pulseirinha Na entrevista ali Na Cristina Grêmio Que entrevistou Uma presa, né Acho que tinha uma mulher Que tava com a pulseirinha Ela simulou Que tava passando mal Os caras pegaram ela Levaram ela pra outro lugar E de manhã cedo Ela foi liberada E debochando Rindo da cara Dos que estavam ali presos Então Só por isso aí Gente A gente já Já vê Quem que armou tudo isso, né Já dá pra saber Quem armou Quem ainda não assistiu Essa entrevista aí Da Cristina Grêmio É só ir lá No Gazeta do Povo E pegar lá As entrevistas Não os vídeos, né Tem entrevista dela lá Com presos políticos E vocês vão Conseguir ver lá Eu postei aqui no canal Achei Bem macabra O depoimento Daquela mulher lá Tchau Tchau Tchau